Oi, boa noite a todos. Hoje a discussão de mais um LightSafe sobre tomossíntese da mama. Hoje nós temos aqui como convidadas a doutora Daniela Gregolin e Alessandra Tomal para a gente falar um pouquinho sobre tomossíntese. Então eu queria começar apresentando a Alessandra. A Alessandra, o tema da palestra dela é o papel do físico na avaliação dos benefícios e desvantagens. A Alessandra é professora do Instituto de Física Gleb Vatagin da Unicamp, atua em pesquisas na área de física médica, especialmente nos temas imagem da mama, usando raio-x e dosimetria. Alessandra, por favor. Boa noite a todos. Eu vou falar hoje sobre a questão do papel do físico na tomossíntese da mama, especialmente destacando quais são todos os benefícios e as limitações que a gente tem nessa tecnologia. Bom, como já é bem conhecido, a principal tecnologia que a gente tem atualmente para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia e ela é responsável por uma redução de mortalidade de 15% a 50% devido à detecção e ao diagnóstico de tumores mais precocemente. Porém, a mamografia é uma técnica de projeção, ou seja, é uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional e ela tem uma sensibilidade para a detecção de alterações que ela é limitada entre 60% a 90% e, em média, 75% para uma população, o que leva a realmente a uma perda de 25% em média de todos os cânceres que poderiam ser detectados. Dessa forma, então, são necessários vários exames, podem ser necessários exames complementares ou também reconvocação, recall, dos pacientes submetidos ao exame de mamografia. Bom, como uma complementação a essa tecnologia de mamografia, teria uma possibilidade de realizarmos imagens tridimensionais que elas poderiam aumentar a sensibilidade e melhorar o potencial clínico de detecção do câncer de mama. Bom, como imagem tridimensional da mama, a gente tem basicamente a tomossíntese da mama atualmente e também o breast CT e hoje a gente vai focar na tomossíntese da mama. Bom, a tomossíntese da mama, em poucas palavras, ela é uma técnica de imagem tridimensional, onde é adquirida uma imagem tomográfica em um intervalo angular limitado e são adquiridas imagens de baixa dose de mamografia. Então, a gente tem uma similaridade muito grande do equipamento de tomossíntese a sistemas de mamografia, mas nesse caso a mama permanece estacionária, comprimida, enquanto o tubo de raio-x ele rotaciona num marco ao redor da mama. Devido a toda essa similaridade, a gente tem uma possibilidade de uma transição clínica rápida, uma facilidade da interpretação das imagens e também doses similares à da mamografia, mas isso traz alguns problemas. Por ser uma tomografia em um intervalo angular limitado, a gente tem situações com uma imagem que é problema de resolução espacial da posição vertical. Bom, então a tomossíntese da mama, como já falei, ela está ilustrada nessa figura, onde o tubo de raio-x move-se num arco ao redor da mama, a mama permanece estacionária, comprimida. O receptor de imagem pode permanecer estacionário ou ele pode girar em um ângulo menor do que o tubo de raio-x. Nesse processo são adquiridas uma sequência de imagens mamográficas em cada ângulo diferente e essas imagens tomográficas adquiridas são combinadas para produzir uma imagem pseudo-tridimensional. Pseudo-tridimensional fornece uma imagem da mama 3D em fatias com aproximadamente resolução de um milímetro. Consequentemente, quanto mais espessa a mama, maior o número de fatias que a gente tem disponível para essa avaliação. Bom, e o papel do físico nessa avaliação de tomossíntese da mama, aonde que ele está focado basicamente? Bom, um dos aspectos mais importantes do físico é no controle de qualidade, tendo várias importâncias fundamentais, mas também atua na construção de objetos simuladores, processos de reconstrução de imagem, otimização da dose e da qualidade da imagem e também avaliação especial da qualidade da imagem e modelos de dosimetria. Bom, o processo de otimização do exame de tomossíntese envolve vários parâmetros e em geral é feito na atuação do físico juntamente com o radiologista. Então, nessa palestra, nessa aula de hoje, eu vou focar basicamente nos modelos de dosimetria e também na avaliação da qualidade da imagem, mais do ponto de vista físico, para a gente também estudar essas vantagens e desvantagens em comparação da tomossíntese com a mamografia digital. Bom, existem vários trabalhos que já foram realizados nos últimos anos. Desde 2011, que a tomossíntese da mama foi aprovada pelo FDA, já temos várias gerações de equipamentos de tomossíntese e vários trabalhos realizados e eu vou focar aqui nos principais deles. Bom, com relação à parte da física de visualização de estruturas, tem um trabalho muito importante publicado por Mablon e colaboradores, que é um trabalho de 2015, que utilizou vários, três tipos de objetos simuladores, que costumam ser utilizados em controle de qualidade, mas nesse caso, para avaliar a detectabilidade e a visibilidade de diversas alterações em imagens de tomossíntese comparadas com as imagens de tomografia. Um dos objetos simuladores foi o MTM, que ele é antropomórfico, ele simula o formato da mama, mas porém ele é homogêneo, então ele não tem estruturas similares à mama em termos de distribuição espacial. O phantom ACR, que é um phantom muito bem conhecido, proposto pelo Colégio Americano de Radiologia, que é utilizado para mamografia há muitos anos. E um phantom chamado BR3D, que é um phantom proposto nos últimos anos para tomossíntese, que ele visa ter uma representação mais tridimensional e mesclada desses diversos tecidos que compõem a mama. E além dessa mistura dos vários objetos, a gente tem algumas inserções dentro desse objeto simulador. Bom, então, os resultados apresentados nesse estudo, eles são bem interessantes. Aqui são quatro gráficos, o primeiro para o phantom MTM, o segundo para o phantom ACR, os dois inferiores para o phantom BR3D, para uma inserção, ou seja, para uma estrutura inserida, e para seis inserções, aonde foi avaliada visualmente a detectabilidade dessas estruturas presentes no phantom. Para vários processos, 2D de baixa dose, dose normal e dose alta, escolhida de acordo com a tabela do controle automático de exposição, e para tridimensional, para dose baixa, normal e alta. Observa-se que tanto para o phantom MTM quanto para o phantom ACR, a detectabilidade dessas estruturas presentes nos phantoms, ela não diferiu para a tomossíntese e para a mamografia, justamente porque elas estão presentes em uma posição específica do phantom e ela não é compensada pela vantagem da tomossíntese e obtém imagens tridimensionais. Por outro lado, no phantom BR3D, que é um phantom mais heterogêneo, a gente vê claramente uma melhoria de 50%, na verdade de 100% na visualização dessas alterações. Em mamografia, eram visualizadas em torno de 40%, enquanto em tomossíntese são visualizadas muito mais imagens, justamente porque ela consegue fazer essa localização da posição vertical dentro da mama também. Usualmente, não é realizada apenas a imagem de tomossíntese, independente da mamografia, a gente faz o combo 2D mamografia mais 3D tomossíntese, justamente porque cada uma delas tem as suas vantagens. A imagem 3D tem uma aplicação importante para massas, para estruturas de baixo contraste e a imagem bidimensional é muito útil para avaliar calcificações para um padrão estándar na transição entre dois sistemas e para comparação entre os sistemas anteriores. Sobre isso, a doutora Daniela deve falar na próxima apresentação, mas uma consequência da melhoria da qualidade da imagem observada com Phantoms é uma melhoria na sensibilidade e especificidade que é vista na curva ROC. Nessa figura da esquerda, a gente vê claramente essa figura tracejada, que é a curva ROC para mamografia e a curva em linha contínua para tomossíntese, onde a gente tem uma melhor exatidão do diagnóstico. E no caso da figura direita, a gente tem três situações. A curva em linha contínua representa apenas as imagens de tomossíntese para aquela situação. A curva tracejada mais próxima representa as imagens de mamografia mais uma projeção de tomossíntese, enquanto a terceira curva mais alta, com a melhor exatidão de diagnóstico, representa duas projeções de tomossíntese mais a imagem de tomossíntese, mais a imagem de mamografia. Então a gente tem claramente uma melhoria tanto na sensibilidade quanto na especificidade quando a gente combina as imagens bidimensionais e tridimensionais. Então isso é refletido com os resultados mostrados nessa tabela, onde apenas a mamografia digital tem uma sensibilidade de 62% em média, enquanto quando a gente utiliza a mamografia digital mais uma projeção da tomossíntese, aumenta para 71% e com duas projeções de tomossíntese, crânio caudal mais médio lateral oblíquo, a gente aumenta para quase 79%. Bom, mas a gente tem uma questão importante também do ponto de vista da física, que é estudar a dose. A dose, ela é uma grandeza muito importante para ser otimizada em imagens da mama, principalmente relacionado à radiosensibilidade da mama. Um estudo que foi publicado em 2011, que descreveu essa radiosensibilidade para uma população bem grande, retrospectiva, de 100 mil mulheres, estimou que para 100 mil mulheres, basicamente a gente tinha 10.670 mulheres por ano salvas, devido à realização de exames de mamografia, ao longo de um período muito grande, mas por outro lado, a gente tinha 86 cânceres radioinduzidos. Então a gente tem também como objetivo, quando a gente estuda um exame de imagem da mama usando raio-x, que é a otimização da dose realizada. Então isso é realmente muito importante, porque as mulheres realizam um grande número de exames. Bom, e a dosimetria da mama? Bom, o estudo de dosimetria da mama é um papel importante do físico, dentro da tecnologia de imagem, porque, na verdade, nesse tipo de exame, a gente não avalia a dose em órgão, como em outras técnicas de raio-x. A gente avalia a dose no tecido glandular, porque o tecido glandular é o mais radiosensível e é também onde aparece a maioria dos casos de câncer. Então, sempre uma estimativa... Desculpa, gente. O importante é estudar a dose no tecido glandular. E como que se faz atualmente para estudar a dose no tecido glandular? É uma grandeza que não pode ser mensurada, ela não pode ser medida diretamente, e para isso a gente precisa de modelos padrões para que a gente possa fazer esse estudo. Então, uma mama que tem uma forma heterogênea, mistura de diversos tecidos, tecido glandular, tecido adiposo, tecido fibroso, pele, ela é convertida como um modelo homogêneo, que é considerado como uma mistura de tecido adiposo e glandular. Esse modelo já é desenvolvido dessa forma desde a década, do final da década de 70, e todos os estudos que a gente tem atualmente mais focados para comparação de dose se baseiam nesse modelo. Bom, e qual a diferença da estimativa da dose na mama, dose no tecido glandular, em exames de mamografia e em exames de tomossíntese? A dose na mamografia e a dose na tomossíntese, elas não podem ser medidas diretamente, então elas são obtidas a partir da medição de uma grandeza que é o KERMA no ar, esse parâmetro K, que vai ser medido em geral dentro do controle de qualidade para calibração usando uma câmera de ionização. Os outros fatores, que são G, C e S, eles são fatores que estão relacionados à composição da mama, ao tipo de espectro de raio-x utilizado e à espessura da mama, e são obtidos por simulação Monte Carlo. Para a dose em tomossíntese, a gente tem um fator adicional, que é o fator T, e esse fator T, ele na verdade, ele é obtido como uma soma de vários fatores angulares, que representam a razão da dose entre a projeção teta, que é uma projeção no ângulo teta, e a dose na projeção igual a zero, que seria equivalente ao exame de mamografia. Para vocês terem uma ideia, na ordem de grandeza desse fator T, ele é um fator que depende basicamente do ângulo que a gente está utilizando, então é uma somatória em todos os ângulos. A curva em vermelho representa a média dos fatores T para o equipamento da Ologic, que tem um intervalo angular de 15 graus no total, então a gente tem um valor muito próximo de 1, enquanto o equipamento da Siemens, que tem um intervalo angular de 50 graus, tem um fator T que difere de 1. Então a gente tem essa diferença fundamental entre o cálculo que é estimativa da dose em mamografia e da dose em tomocíntese. Bom, e como que a gente faz esse estudo de dose do ponto de vista físico para a tomocíntese da mama? Existem duas aproximações principais. Uma aproximação que utiliza phantoms, aqui a gente tem alguns phantoms utilizados para a dosimetria, e temos um estudo importante que foi publicado em 2012, é uma das grandes referências para a tomocíntese da mama, que compara a dose para várias espessuras de phantoms, objetos simuladores, que têm composições diferentes, representando 14% de tecido glandular e 20% de tecido glandular, tanto para a tomocíntese quanto para a mamografia bidimensional. Esses resultados, eles são sumarizados nessa tabela, onde a gente tem algumas observações importantes que a gente pode levar para a prática de comparação de doses. Quando a gente aumenta a quantidade de tecido glandular dentro da mama, ou seja, aumenta a densidade da mama, a gente reduz, tem um efeito inverso na razão de dose, ou seja, a razão entre a dose para a tomocíntese e a dose para a mamografia, ela é maior para mamas mais flácidas e mais baixa para mamas mais densas. Por outro lado, com relação à espessura da mama, a gente não tem uma relação tão direta, ou seja, eu tenho uma tendência a ter uma diminuição dessa razão entre a dose na tomocíntese e a dose na mamografia, mas ela não é totalmente direta, tanto que o menor valor é observado para mamas de 6 cm, para uma fração de glandular e para outras frações de tecido glandular são observadas em outras espessuras. Mas o que é mais importante? A gente observa que a dose em geral em tomocíntese da mama é maior em até 2,45 vezes em tomocíntese comparada à mamografia. Com relação à dosimetria, a gente também pode fazer um estudo em paciente utilizando dados do cabeçalho Daikon. Esse cabeçalho Daikon a gente retira fundamentalmente os valores dos parâmetros de exposição, que são diferença de potencial, corrente, produto corrente-tempo, material do anodo e calcula dose referente a cada paciente. E aqui a gente tem um exemplo disso para o resultado apresentado no equipamento oológico Dimension. Os pontos em azul representam resultados de mamografia. Os pontos em vermelho resultados para cada paciente em tomocíntese da mama. Esses triângulos em verde representam um estudo de referência americano de um trial feito com mais de 40 mil pacientes. e em média foi observado que a razão entre a dose em tomocíntese DBT em relação à dose em mamografia é em média de 1,08. Ou seja, as doses nos dois exames são equivalentes e essas flutuações observadas elas são referentes à diversidade de composição da mama encontrada em cada caso. Para um outro equipamento, o mesmo estudo mostrou que essa razão em média é de 0,9. Nesse caso, a dose em tomocíntese ela foi levemente inferior. Então, a gente tem em geral estudos com equipamentos diferentes que apontam a esses resultados. Um fator que é extremamente importante de ser apontado quando a gente faz esse estudo de dose de paciente, a gente usa resultados do cabeçalho daica. Então, o papel do físico no controle de qualidade é essencial para garantir a exatidão dos parâmetros de exposição. Então, a diferença de potencial a corrente, produto corrente e tempo precisam ser testados para que a gente tenha exatidão no cálculo de dose. Outros resultados aqui ilustrados nessa figura eles mostram a influência aqui em vermelho em todos os gráficos que apresentam os valores de dose em tomossíntese os pontos em azul representam os valores em mamografia com relação a vários parâmetros o primeiro a espessura da mama o segundo a densidade da mama o terceiro força de compressão o terceiro pressão de compressão o quinto HVL e o último a carga do tubo de raio X então eu queria chamar atenção principalmente para esse último gráfico o F que ele mostra que para a mamografia representada pelos pontos em azul a carga utilizada é muito maior do que em tomossíntese justamente porque em tomossíntese são adquiridas várias exposições e sempre a dose ela vai ser maior para a tomossíntese comparada com a mamografia a gente tem alguns resultados obtidos no INRAD num estudo que a gente realizou com mais de 15 mil mulheres que realizaram exames de mamografia mas apenas 214 em um período de 5 meses fizeram simultaneamente o exame de tomossíntese de mamografia então aqui a gente tem os resultados valores médios de dose para exame de mamografia de 2.1 e para exame de tomossíntese de 2.5 os resultados aqui mostram a relação com a espessura das mamas um resultado que é bem interessante que foi observado nesse estudo é que nós comparamos qual era a relação entre a dose de mamografia representada aqui no eixo Y com a dose de tomossíntese para várias glandularidades ou seja o VDG é equivalente ao birradius 1, 2, 3 e 4 relacionado a densidade mamária então os pontos mais claros é a menor densidade os pontos mais vermelhos é a maior densidade que a gente observou que para mamas mais adiposas que é toda essa região a dose tende a ser mais alta para tomossíntese do que para mamografia enquanto para mamas mais densas esses pontos acima a dose tende a ser menor no exame de tomossíntese do que na própria mamografia relacionado provavelmente à escolha dos parâmetros técnicos de exposição bom e qual é a situação importante que leva a gente a querer fazer essa otimização um exame de mamografia em geral ele é realizado através de quatro projeções duas para cada mama mas em tomossíntese ainda não existe um consenso real de como deve ser realizado e recomendações diferentes são feitas pelos vários fabricantes então por exemplo tem um estudo importante que faz uma revisão das doses em mamografia que compara a tomossíntese uma projeção com a mamografia mostrando que quando a gente faz a tomossíntese com uma projeção compara com a mamografia a gente tem doses menores em tomossíntese do que na mamografia até exatamente iguais se a gente usa as duas projeções de tomossíntese versus a mamografia a gente tem doses equivalentes mas a dose aumenta em relação a uma projeção como é esperado se a gente faz por outro lado o exame de tomossíntese mais a mamografia e compara com a mamografia a gente tem doses até 1.5 vezes maiores se faz duas projeções de tomossíntese mais a mamografia a dose em média duas vezes maior do que na mamografia então esse é um fator importante para ser considerado bom um ponto que eu queria ressaltar em relação a esses dados de pacientes doses em pacientes essa dose ela representa uma dose para a população que realizou o exame ela não é uma dose paciente específica ela não representa a dose da paciente 1 ou da paciente 2 justamente porque a gente tem um modelo específico para o cálculo de dose que leva em conta uma mistura homogênea de tecidos dentro da mama leva em conta um tamanho específico uma área específica da mama que ela não é paciente específica então a gente tem uma grande variabilidade populacional e esses resultados que são mostrados nesses estudos eles são resultados que são importantes do ponto de vista de comparação relativa eles não são resultados absolutos de dose podem ser comparados relativamente para controle de qualidade para otimização para comparação entre diversas modalidades como tomossíntese como mamografia para comparação entre diferentes sistemas mas não podem ser utilizadas para estimativa de risco uma vez que eles não representam resultados específicos para cada paciente bom então para onde a gente está indo qual é o futuro da tomossíntese que a gente vê hoje estudar qual é a situação importante quantas projeções são necessárias em mamografia quantas projeções são necessárias em tomossíntese para que a gente possa ter a menor dose mas com a mesma performance clínica de detectabilidade e outro ponto importante da tomossíntese é o que a gente tem da imagem sintetizada bidimensional e o que é essa imagem sintetizada bidimensional é uma imagem bidimensional similar à da mamografia que é calculada a partir das projeções da tomossíntese então ela substituiria o exame de mamografia dessa forma a gente teria uma possibilidade de reduzir a dose porque a gente estaria realizando apenas o exame de tomossíntese reconstruiria a imagem bidimensional e assim teria uma redução de dose pelo menos pela metade essa imagem sintetizada ela poderia substituir a mamografia e nesse contexto tem vários estudos para verificar se realmente tem um potencial para substituição ou não e atualmente ela é incluída em vários sistemas de tomossíntese comercialmente disponíveis então nessa figura a gente tem um exemplo de imagem de mamografia uma imagem sintetizada 2D para a mesma paciente notem que o padrão de textura da imagem ela é diferente e o mesmo padrão de comparação para uma fatia em tomossíntese da mão estudos com phantoms eles têm mostrado aqui por exemplo comparam a imagem bidimensional a imagem de mamografia com a imagem servil que é uma imagem sintetizada de estruturas presentes em duas regiões desse phantom essa região homogênea que é bastante utilizada para controle de qualidade que é uma região de uniforme background uniforme representado aqui nessa tabela por UB e aqui nessa região mais estruturada que ela tem como objetivo representar as estruturas e o padrão visto em uma imagem mais realista então aqui é o background estruturado representado aqui na tabela por SB então se a gente olhar em média a detectabilidade estruturada na região mais estruturada ela é maior para imagem sintetizada 2.6 contra 1.6 e é equivalente para a região uniforme que é a ideia de detectabilidade que são avaliadas 6 estruturas quando são avaliadas visibilidade de 18 estruturas que são estruturas representando calcificações que estão presentes nessa região observa-se que para região de background estruturado para esta região a visibilidade quase duplica para a imagem sintetizada enquanto para a imagem no fundo uniforme para a imagem sintetizada a gente tem uma visualização levemente inferior isso na verdade se reflete tem vários estudos mostrando a comparação de resultados para paciente de mamografia bidimensional aqui nesses gráficos mostrados por essa curva preta e da imagem sintetizada pela curva vermelha que as duas têm uma curação na verdade uma exatidão comparável nos dois casos mas porém quando se compara a mamografia mais o exame de tomossíntese e a imagem sintetizada mais o exame de tomossíntese alguns estudos mostram uma performance clínica levemente inferior da imagem sintetizada alguns estudos refletem que essa performance é superior mas ainda não existe exatamente uma tendência a mostrar se é ou não melhor bom sumarizando os o que a gente viu nessa apresentação os benefícios que a gente viu da tomossíntese comparado com a mamografia que ela elimina a superposição de tecidos consequentemente melhora o contraste e isso é refletido numa melhor performance clínica com uma melhor performance clínica aumenta a sensibilidade e especificidade do exame e corresponde a uma menor taxa de reconvocação de pacientes as limitações desse exame são o custo tem um custo maior demanda de um tempo maior para aquisição das imagens também um tempo maior para reconstrução e devido a tecnologia a representar uma imagem tridimensional a gente precisa de um tempo de leitura maior para avaliar cada uma das imagens de empatia um ponto chave nessa comparação é a dose e se a gente pensar num exame combo que realiza a mamografia mais a tomossíntese a gente tem uma dose no mínimo duas vezes a dose da mamografia digital então a gente está aumentando a dose devido a realização desse exame mas por outro lado se a gente pensar na dose populacional em toda a população que realiza o exame de mamografia a gente pode ter uma dose menor justamente devido a menor reconvocação de pacientes um ponto importante com relação a essas limitações é que tem sido cada vez mais proposto a realização da tomossíntese sozinha com a imagem sintetizada nesse caso a gente teria uma dose equivalente à mamografia mas por fim eu queria ressaltar em relação à dose embora a gente tenha uma dose até duas vezes maior a gente precisa pensar de um certo aspecto que se levou várias décadas para que a dose da mamografia fosse reduzida por um fator muito grande através da implementação de sistemas digitais então a gente não pode abandonar o potencial clínico de melhoria de performance da tomossíntese pela dose porque essa dose ela vai ser e ela vem sendo reduzida em várias gerações dos equipamentos de tomossíntese uma coisa que é importante ressaltar que muitos desses estudos que foram mostrados aqui foram realizados com equipamentos de tomossíntese de primeira segunda geração e agora com o upgrade de software a gente tem até uma dose muito menor e realmente pensar nessa questão o objetivo do exame é detectar mais câncer detectar maior número de tumores e se a gente tiver uma penalidade pequena na dose isso na verdade pode ser compensado pela uma redução da reconvocação e pela melhoria na performance clínica de diagnóstico bom e agora qual é o futuro da tomossíntese melhorar esse tempo de leitura melhorar e diminuir o tempo de reconstrução pensar e estruturar quantas projeções devem ser realizadas se uma projeção de tomossíntese duas projeções de tomossíntese e o que deve ser escolhido realmente como técnica para ser aplicada mamografia digital mais tomossíntese ou tomossíntese mais a imagem sintetizada são todas questões que ainda estão em aberto e vão ser respondidas provavelmente nos próximos anos bom obrigada era essa minha apresentação Olá boa noite a todos obrigada Renata primeiramente pelo convite por participar dessa sessão com vocês queria parabenizar a Alessandra pela aula extremamente completa e quase não vai sobrar nada para eu falar mas enfim acho que minha intenção maior na verdade é até passar um pouquinho aqui da experiência nossa com tomossíntese nossa experiência clínica com tomossíntese lá no hospital a gente trabalha com tomossíntese agora já quase há 10 anos desde 2011 enfim acho que eu posso acrescentar talvez um pouquinho só aí no que a Alessandra já falou seja em relação à experiência mesmo no uso na prática clínica então a proposta é falar um pouquinho a respeito aí também já passa para o que a Alessandra falou dos ganhos das limitações e aí também das perspectivas a tomossíntese a aprovação pelo FDA aconteceu em 2011 e em 2011 já no segundo semestre de 2011 nós tivemos o primeiro aparelho instalado lá no hospital Célio Libanês e daí começou a nossa experiência junto já com a bagagem do que já tinha sido feito dos estudos e aí começou a nossa prática de aprendizado existe uma curva de aprendizado é uma nova acho que o mais importante é que existe uma mudança do ponto de vista clínico existe uma mudança na forma de você analisar o exame tem uma mudança na forma de aquisição um tempo um pouco um pouquinho maior acho também para adaptação para as técnicas para a realização do exame mas acho que o tempo maior de adaptação mesmo é na forma de você ler o exame de você interpretar o exame a tomossíntese ela foi apresentada com uma técnica volumétrica com uma tecnologia 3D o que criou para a gente uma grande expectativa para quem trabalha com outros métodos trabalha outros métodos de imagem em radiologia especialmente a ressonância o fato de ter uma imagem mamográfica 3D criou uma expectativa imensa mas acho que depois a gente pode até conversar sobre isso de fato ela não é uma imagem 3D em função da limitação do ângulo depois a gente fala um pouquinho sobre isso mas foi apresentada com uma imagem volumétrica e o principal objetivo era você diminuir a sobreposição das estruturas mamárias que é um dos limitantes da mamografia essa transformação do volume 3D numa imagem 2D isso leva a uma dificuldade para nós interpretarmos essas imagens eu acho que vale pontuar também que em 2011 foi aprovação pelo FDA como falei existe uma curva de aprendizado de adaptação à clínica na prática clínica e só em 2014 que o ACR se posicionou oficialmente em relação ao tomo síntese como uma ferramenta de uso clínico e não mais como um método investigacional até então apesar dos vários estudos já publicados inclusive dos que levaram a aprovação do método pelo FDA considerava-se que havia dúvida de fato se poderia ser uma ferramenta que você poderia implementar na prática clínica em relação à sobreposição eu acho que esse aqui é só um exemplo bem simples de se entender essa imagem médio lateral oblíqua onde a gente vê uma estrutura linear aqui uma estrutura vascular e uma imagem nodular aqui junto dela num exame convencional nós teríamos que lançar mão de algumas outras manobras para tentar tirar essa sobreposição rolar fazer uma compressão localizada e como a tomocintese fica bem mais fácil de nós entendermos o que está se passando ali e a gente conseguir separar essas duas estruturas então essa nova forma de ver o exame de tomocintese a gente tem que passar vai passando por cada uma daquelas imagens são essas reconstruções de coste de um milímetro a gente consegue ver aqui a estrutura vascular separada em nenhum momento a gente vê aquela imagem nodular será que quando você vê uma imagem 2D será que aquela imagem nodular ela poderia fazer parte dessa estrutura linear a gente vê que não a gente passa por toda a estrutura linear de forma bem marcada e aí aqui vai aparecer a imagem nodular então essa separação de estruturas foi o grande ganho da tomocintese a gente vê que é uma imagem nodular oval você consegue destacar observar bem os limites observar bem os limites dela a regularidade dela também a característica dela e acho que esse foi o grande ganho da tomocintese você diminuir essa sobreposição de estrutura e aí o aprendizado é essa forma nova de você ler você ver essas imagens reconstruídas essas imagens que foram adquiridas e reconstruídas nesse plano de um em um milímetro então essa foi foi o grande ganho da 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 tomocintese desculpa e aqui só para exemplificar o mesmo caso é uma parte aqui da imagem em crânio caudal aqui a imagem de novo aquela mesma imagem nodular do texto posterior da mama que não tem aquela sobreposição da estrutura vascular mas a gente consegue já caracterizar aqui o hilo e até já fechar o diagnóstico então se não tivesse essa tomocintese possivelmente como que nós procederíamos nessa paciente nós acharíamos de volta faremos o recall no cenário de rastreamento nós faremos o recall para obter novas imagens com compressão localizada para ver se nós conseguiríamos realmente delimitar aqui o hilo delimitar melhor a margem tirar aquela sobreposição vascular para nós entendermos melhor essa imagem então esse foi o granho o grande ganho da tomocintese e os vários estudos que já saíram eu vou só citar esse estudo porque ele não foi o primeiro mas ele foi um estudo com maior em 2014 um dos primeiros com um grande número de pacientes quase 60 mil pacientes e que comparou a mamografia digital 2D com a mamografia digital com tomocintese e o que se observou que depois posteriormente também foi confirmado em diversos outros estudos também já tinha sido observado nos estudos pregressos foi essa redução das reconvocações o aumento da sensibilidade diagnóstica e o que tem se observado também foi o aumento do número de cânceres diagnosticados no rastreamento em especial o carcinoma invasor que é aquele carcinoma com maior poder com maior agressividade agressividade biológica sempre uma diferença grande no carcinoma aductal em cito o que era esperado porque geralmente a manifestação do carcinoma aductal em cito é por calcificações então não se esperava que houvesse a sobreposição nessa situação para avaliação das calcificações não é um limitante a sobreposição das estruturas densas ela limita especialmente a identificação de nódulo e é onde a tomossíntese acabou fazendo a diferença que é um diagnóstico do carcinoma invasor só para mostrar um pouquinho da nossa experiência esse trabalho foi quando a Vera a professora Vera Aguilar ainda era a coordenadora que a gente apresentou em todos os dois congressos foi no congresso europeu enfim como estávamos começando também também quisemos colocar aí a nossa experiência a prova e fizemos essa análise um número muito menor de pacientes mas que também chegou a ir nessas mesmas observações o aumento da identificação de câncer não associado a calcificações que são os carcinomas principalmente dos carcinomas em si uma melhor detectabilidade das lesões a gente consegue de fato identificar melhor as lesões na tomossíntese e obviamente uma redução no número de reconvocações também diminui as dúvidas que nós temos em relação às imagens 2D quando você tem a tomossíntese o radiologista tem menos dúvidas em relação às imagens principalmente aquelas imagens que a gente observa apenas às vezes que aparecem bem em uma incidência e na outra incidência a gente fica um pouco na dúvida de como caracterizá-las de forma tridimensional quando você vê só em um plano se ela existe de fato no outro plano para caracterizar como algo tridimensional só para mostrar só ressaltar também esse outro trabalho de 2008 isso antes da tomossíntese ter ainda aprovação pelo FDA foi um trabalho ainda na fase experimental mostrando que a tomossíntese ela melhora a performance de todos os radiologistas independente do nível de experiência deles então é uma tecnologia que traz um ganho diagnóstico de fato independente da experiência do radiologista eu acho que assim os principais impactos positivos em relação à tomossíntese é a maior eficácia na identificação das lesões acho que vale ressaltar que especialmente nas mamas não densas mama densa ainda é uma dificuldade para o radiologista é uma é uma limitação para a mamografia porque ela para você diferenciar como a Alessandra também já te fala a estrutura mamária ela é muito heterogênea para você e a composição mamária também populacional é muito heterogênea tem pacientes que tem muito mais gordura tem pacientes que tem muito mais tecido e isso pode se distribuir de forma bastante heterogênea dentro da mama e se você tem uma paciente que tem uma mama muito densa você não tem a gordura para dar o contraste a gordura acaba sendo um contraste natural a gente tem muita dificuldade para identificar uma lesão mesmo quando tem o exame com tomossíntese então mama densa ainda é uma limitação para mamografia com ou sem tomossíntese e acho que vale a pena ressaltar que essa observação ao longo do tempo mostrou que esse aumento na eficácia das razões ocorreu principalmente nas mamas não densas essa redução do número de reconvocações praticamente todos os estudos observou e uma variação acho que tem alguma variação em relação se esses estudos foram realizados dentro do sistema privado ou dentro do sistema educacional nos hospitais escolas mas todos eles observaram principalmente uma redução no número de reconvocação o que representa também uma redução de custo e também de dose como a Alessandra falou se a gente pensar como um todo e o aumento e o aumento dos carcinomas com maior potencial de agressividade biológica reduzindo também o câncer de intervalo aquele carcinoma que a gente deixou de ver no exame anterior no rastramento anterior que ele já estava lá e nós deixamos de ver a tomocíntese tem ajudado nós tem nos ajudado a identificar lesões menores então o câncer de intervalo seria um câncer que já estava lá e só conseguiu identificá-lo quando ele já tinha um tamanho um pouco maior já tinha crescido um pouco então a tomocíntese veio ajudar também a nós conseguimos identificar esse carcinoma invasivo já mas num tamanho num estadio mais precoce agora as limitações eu acho que eu gosto sempre de falar da questão do 3D eu comecei falando de não ser uma imagem 3D porque isso na verdade acabou sendo uma grande decepção para a gente porque a gente realmente tinha essa expectativa de poder trabalhar com a imagem fazer uma reconstrução trabalhar com outros angulações fazer aplicar ferramentas que possibilitassem que possibilitassem nós vermos as lesões de uma outra forma mas isso não aconteceu ainda a tomocíntese ela tem um ângulo limitado e a gente a CR mesmo a partir do ano se eu não me engano acho que foi ano passado recomendou a não se descrever no relatório como uma técnica 3D acho que ainda não é uma técnica 3D tem alguma a gente trabalha com um fabricante só com a angulação que realmente é pequena as angulações maiores talvez possibilitem uma reconstrução melhor da imagem o uso de outras ferramentas de reconstrução mas acho que ainda não dá para falar que ela é de fato uma imagem 3D não no que se pelo menos no conceito que se tem porque o voxel dela não é o suficiente para você fazer essas outras reconstruções nos outros planos acho que a grande questão é a dose de radiação como a Alessandra já explicou muito bem se você usar o exame no sistema combo você faz duas exposições você no mínimo dobra então acho que a grande questão aqui da tomossíntese do uso no rastreamento é a radiação e se tem questões em relação a identificação de classificações o que a gente vê na prática clínica que as classificações às vezes as classificações muito, muito tênis realmente existe alguma diferença de 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 identificação de sensibilidade porém isso praticamente não representa uma perda de lesão não quer dizer que isso aumente geralmente essas classificações de muito baixa densidade elas estão associadas a lesões benignas a maioria das vezes estão associadas a lesões benignas e a gente não sabe de fato enfim como fazer um modelar um estudo para para avaliar a significância disso daqui mas é uma questão que sempre fica enfim a ser observada e uma outra questão da limitação é o aumento da especificidade teve uma pequena um aumento do ponto de vista de diferenciação benigno-maligno isso acho que a tomocíntese não trouxe um ganho significativo mas também acho que não era um método que se esperasse que tivesse esse efeito de você aumentar essa capacidade de diferenciação entre benigno e maligno acho que o grande objetivo da tomocíntese era aumentar a sensibilidade a capacidade de detecção da lesão mas não necessariamente a especificidade porque a especificidade essa diferença entre benigno e maligno ela tem muito mais a ver com as características biológicas das lesões benignas ou malignas enfim com os diversos subtipos também histológicos do que com a questão técnica em si questão física de como você adquire a imagem eu acho que a resposta em relação a dose é a imagem sintética a imagem sintetizada que você tem a possibilidade de fazer uma única com uma única aquisição você reconstrói a partir das imagens de tomocíntese você usa algoritmos que vão reconstruir a imagem 2D eu acho que essa é a grande resposta em relação à dose esse estudo foi feito aqui em 2014 foi um estudo prospectivo que fez uma comparação entre a mamografia digital com tomocíntese e a mamografia 2D digamos convencional e mostrou que não houve uma diferença significativa no desempenho entre as duas metodologias outros estudos mostraram também resultados semelhantes pode existe uma pequena diferença em alguns estudos existe uma pequena diferença nesse desempenho a tomocíntese às vezes mostra-se inferior mas especialmente nos casos relacionados a patologias que se apresentam com calcificações no mais não existe uma grande diferença do desempenho teve o Tom Trial que foi um outro estudo também já maior comparando com várias instituições também chegou também a essa mesma conclusão que o desempenho a sensibilidade geral entre o 2D com tomocíntese onde você dobraria fazendo o combo onde você dobraria a dose e o 2D sintético não houve uma diferença significativa entre na sensibilidade entre essas três modalidades aqui só para exemplificar algumas coisas essa imagem 2D convencional e essa aqui é a imagem 2D sintética enfim essa aqui é a 2D sintética e a 2D convencional então existe uma adaptação de leitura existem diferenças a imagem 2D sintética no geral acaba sendo mais cinzinha mas ela também por outro lado as classificações acabam brilhando um pouco mais as classificações menos densas se tiver na prática que a gente observa os artefatos de movimentação acabam prejudicando mais a imagem quando você usa imagem sintética quando tem artefatos de movimentação realmente limita mais a análise de calcificações principalmente aquelas menos densas mas por outro lado ela ressalta bastante o intestício o arcabouço da mama o que facilita bastante por exemplo nessa situação a gente vê lesões que determinam alguma distorção nesse arcabouço por exemplo essa lesãozinha aqui nessa mama uma imagem cânio-caudal esse paciente tinha essa pequena imagem aqui com uma distorção arquitetural que na tomocente fica muito mais fácil ressalta muito mais quando você está no plano ali da lesão você consegue ver uma imagem tenodular com uma distorçãozinha ao redor dela na outra imagem nós não víamos na média lateral oblíqua mas quando você corre a tomocente sabendo que aquela outra imagem é real ela existe a gente conseguiu identificar que de fato era um pequeno carcinoma invasivo de 2, 3 de 3 milímetros se não me engano foi feita a biópsia foi feita a biópsia e foi confirmada a lesão então eu acho que a imagem sintética ela tem também uma curva de aprendizado de acomodação visual tem uma exigência a gente nós temos ter uma exigência maior também em relação ao controle técnico dela realmente o cuidado na aquisição da imagem a orientação das técnicas para que se evite a movimentação a aquisição acaba sendo rápida o ângulo não é muito grande a aquisição é bem tolerada mas as movimentações realmente acho que determinam uma certa limitação principalmente para as classificações mais tênis mas no geral a gente vê bastante benefício em relação a identificação das lesões que determinam alguma alteração estrutural do arcabouço mais uma vez só para comparar aqui as imagens o 2D convencional e a sintetizada então as classificações elas realmente brilham mais é uma imagem mais acinzentada e mais frequentemente a gente tem alguns artefatos de pele mas muitos superficiais que não costumam atrapalhar a leitura do exame outra questão em relação a essas como são múltiplas projeções nós olhamos as imagens dessa forma os artefatos eles acabam se propagando por mais imagens isso às vezes é uma limitação pode causar alguma limitação para a análise isso daqui não tinha nenhuma alteração era uma alteração cutânea mas só para mostrar essa propagação desses artefatos cutâneos ou os clipes marcadores também de mamotomia também acabam gerando esses artefatos e que propagam por mais imagens eventualmente isso também pode causar alguma dificuldade de interpretação e aqui nas mamas muito volumosas esse aqui é um 2D convencional essa é uma imagem sintetizada mais frequentemente nós vemos essa diferença de padrão que pode causar alguma dúvida de interpretação que parece que tem muito mais tecido denso do que tinha do que tem nessa imagem 2D eu acho que nas mamas muito volumosas a gente tem preferido não fazer a imagem fica muito mais acidentada a gente tem preferido fazer no nosso protocolo a imagem 2D do que fazer a imagem sintetizada mas não que eu veja isso como um problema diagnóstico mas realmente tem algumas questões que eu não saber explicar por que e depois a paciente voltou a fazer um 2D e a imagem fica muito parecida então às vezes pode ser interpretado como uma variação de densidade que não é real enfim tem algumas questões que nós ainda estamos aprendendo em relação às imagens sintetizadas então a experiência nossa lá no hospital no hospital cirilibanês é que sempre houve uma preocupação muito grande em relação a essa dupla exposição essa irradiação dobrada e a partir de 2015 quando passaram quando chegou a imagem sintetizada nós começamos a trabalhar já com as imagens sintetizadas e o sentimento do grupo é que não havia uma grande diferença de percepção e de uso diagnóstico e nós passamos a adotar o protocolo e saíram também os estudos mostrando que não havia diferença já vi uns estudos mostrando que não havia diferença entre as sintetizadas e o combo e a 2D convencional e a gente passou a usar um protocolo só de praticamente de 2D sintetizado obviamente não nas pacientes com prótese mas nas demais pacientes nós passamos a usar esse protocolo de aquisição 2D sintetizado aí existe esse incômodo em relação às calcificações nós estaríamos deixando de fazer algum diagnóstico ou não e aí nós propusemos dentro do nosso estudo a doutora Vívia Nakamura que é uma das colegas que faz parte da nossa equipe ela fez esse estudo que foi um estudo que ela apresentou como mestrado que foi realizada dentro do IEP do Instituto de Pesquisa do Hospital Serio Libanense onde ela fez um estudo prospectivo onde os pacientes todas as pacientes que foram encaminhadas para a biópsia que vinham para uma lesão tinham algum tipo tinham recebido não só no sírio mas em serviços externos também um diagnóstico de lesão suspeita de calcificações suspeitas e nós fizemos a comparação entre as imagens 2D digitais 2D com as imagens sintetizadas em tomossíntese com dois avaliadores e o resultado foi nesse estudo que ela apresentou no final do ano passado o artigo ainda está para ser publicado é que não houve diferença não houve diferença de desempenho entre os cardiologistas e não houve diferença de identificação de lesão entre os dois métodos nem no combo nem na tomossíntese nem na mamografia associada na mamografia sintetizada sempre lembrar que obrigatoriamente a análise da mamografia sintetizada ela tem que ser feita em conjunto com a tomossíntese isso tem dado bastante segurança para nós continuarmos a trabalhar dessa forma a gente tem evitado de fazer o combo e temos trabalhado diretamente com a mamografia sintetizada que a gente acredita que é a melhor forma de trabalhar em função de otimização da dose que acho que eu colocaria como perspectiva eu acho que existe espaço já tem acontecido já tem os novos já tem detectores de nova os detectores mais novos tem uma sensibilidade maior acho que existe espaço para melhoria nos algoritmos algoritmos também para a leitura aumentando a sensibilidade também permitindo também uma redução de dose e eu acho que uma outra perspectiva do ponto de vista de imagem é a transformação dessas imagens de tomossíntese em dados mesmo da imagem sintetizada radiômica a união da radiômica e da radiogenômica só deixar aqui como citação existe tudo que não tem a ver com a tomossíntese especificamente mas foi utilizou-se uma técnica de planning para modelar uma estratificação de risco a estratificação de risco pegar a imagem completa da mamografia transformar em dados e foi possível criar um modelo que desempenhou melhor do que outros modelos que nós já tínhamos para prever fazer um modelo de predição de risco e eu acho que tem bastante espaço na tomossíntese para nós trabalharmos com a imagem dessa forma transformando a imagem em dados e podendo criar novas ferramentas que possam nos ajudar tanto na identificação na melhor identificação das lesões e aumentando a sensibilidade e quem sabe também aumentando a especificidade diagnóstica acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês do que Tchau, tchau.